O dano é tudo que é minha vida e a mochicê Nascimento no Kiu-Junaki e a mochicê Kiu-te-re-bena-dina para mochicô Kiu-te-re-bena-dina para mochicô Sográ Sográ Jee Begum Saiba Hey, kebab ka masala ready ho gaya Jee, kebab tiyar karke fresh marat dhi hai Bess, thik hai, uski tikkia bana dina Jee, achcha So bhe, khir bhi tiyar ho gai, kebab bhi ready ho gai Ab regge shir Voh banayegi dua Sajad ko dua ke hath ki shir pacand hai Vesif Begum Saiba Acha nazaar a jayega Humne to eat ki tiyari kari lye Ab jaisi Allah ki mazi Dekho Kis-kis ko channd nazar átá hai Acha jau, hara masala kaatke bhi rakh dhene Jee, achcha Dua Dai, aajau bita, zhaan honne wali hai Humare channd ki ki kya khair khabar hai Acha Acha baas dhese channd hai, Roza ko nne Khajul dho mojhe Hum Hum Thank you Humare channd ki kya khabar hai 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 Hum chanthi ho, kitne t extremif deshi Roza jári hai Humare channd ki kité Teg they Humare channd ki kya khabar hai Bodhi O que é que é isso? Mas o senhor, eu pensei muito, muito desculpa, mas eu não estava só em casa. Quem está com você? A senhora e a senhora. O que? A senhora. Eu não estava em casa. Você pode ir para mim? 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 Mas quem tem que serão de Deus, não tem que serão de Deus. Eu me lembro de mim que... O que é que você tem que serão de Deus? O que é que você tem que serão de Deus? Você tem que serão de Deus. Você tem que serão de Deus. Então, me diga... O que você acha que você acha? Você tem que serão de Deus. Você tem que serão de Deus. Eu tô em casa. Mas você tem que serão de Deus. Eu vou serão de Deus. O que é isso? É Kalid. Você precisa de você em casa, né? Você e eu? Eid. 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 Eid é o que acontece, Mussara? Quem quer dizer Eid? Para você, não há nada. Eid é para mim. Eu quero ver o que você quer. Mas eu gostaria muito de muito mais de ir para isso. Eu disse que... ...missária em alguns dias... ...missária para é muito necessária. Então, se você conseguir uma providência de... ...missária para quê? Meu irmão, você também está falando sobre isso. Os homens mais são muito obrigado. Mas eles são atestantes. Não, não. Chiquiila, isso é assim que está dizendo. Ele é uma coisa que está fazendo. Ele teve uma vez com ela. Ele estava com o tempo de ir embora. E não estava com certeza. Sim, isso é uma coisa. Nós todos os dias estão completando. A desa com o mestre de casa, é mais importante. O mestre de jade, o que é? O que é merged져 em Jesus? O que é conveyed das importàncias de вони? O que éheiten de uma forma de Bangkok e que é realmente traz stehen? E estou aí de as mesmas olhadidas. Hoje, vou contarography de toda uma coisa nesse momento. endeavor proporcionar a bestimmidade, mas O que é esta tradicionoeira? Eu deveria tu. Does que eu vouille você com you? Desculpe-me, desculpe-me, um segundo. Desculpe-me, desculpe-me, um segundo. Desculpe-me, 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 desculpe-me. Nunca nunca disse que o seu filho é um homem que seja um homem que seja um homem que seja um homem. Dua, minha querida, há uma equidação de mestre na equidação. Há uma equidação que irá longe com o tempo. Então, você vai com a casa com nós. Nós vamos discutirmos com o mestre de mestre. Você tem que perguntar a casa. Por favor, minha querida. Não, não. e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quando a dor e desculpa me deu a sua conta? E... Como é Shakeela? Sim? Alhamdulillah, ela é responsável. Ela é um pouco de preocupação, disse para o meu adresse. Ela é levada lá e uma vez cheque-a, então eu vou pegar para casa. Eu vou só ir para casa. Eu vou ir para você. Se derrubar, então... Ok, filho. Dua irá com você. Agora você não vai me perguntar sobre o meu filho. Não vai me perguntar sobre o meu filho. Não vai me perguntar sobre o filho. Olhe, não tem o tempo para fazer isso. Você também não sabe como você quer dizer. Você também sabe que você quer dizer. Se derrubar, se derrubar, se derrubar, o filho também é meu filho. E mesmo que ele também está dizendo o filho. E o que ele está dizendo, ele não está dizendo. não é você não tem um trabalho e não eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei ok ok Abba, Abba, Mustajab, como é? Como é o seu comportamento? Ele vai ficar bem, não? Ele não tem mais pequenos. Bem, pequenos que ele saiu. Mas, pequenos que ele saiu. Ele diz que ele não conseguiu sofrer com os pequenos. Ele não conseguiu sofrer com os pequenos. Ele conseguiu sofrer com os pequenos. Sajad. O que é isso aí? É tudo isso aí, né? Obrigado a Deus. O hospital foi desfilei, e deixou-se de cair em casa. Obrigado a Deus. Obrigado a Deus. Dua, por favor. Cuidado, vá e ir com você. O que é necessário? você precisa estar lá. Não me lembro. Só, só. Eu não queria ouvir nada. O dia de Kalid e a última noite, foram passados em todos os momentos. Olha, as crianças, ficam sabores de Deus. E não deixam sua vida. nunca se derrindo. Hein? Você está entendendo o que eu digo? Não. Lá-lá-lá. Obrigado. Foi o amor de Deus. Obrigado a Deus. O que é? 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 Obrigado a Deus. O que é? 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 Dua Você acha que eu vou fazer tudo? Você só pode me fazer tudo? Por favor, deixe minha mão em meu hand. Beato. Dua. Apenas o meu destino, deixe-se meu destino. Dua, deixe-se meu destino. Dua, não me perdiço. Você não é capaz de minha vida, mas você é minha vida. Você não é minha vida. Você não é muito difícil. Isso não é impossível. Eu não tenho medo. Eu não tenho nada. 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 Eu estou agradecendo. Você? Eu estou... Eu soube ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Hyni A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Me desculpe? Você precisa? Me desculpe. Me desculpe. Não me desculpe. Não me desculpe. Mas eu acho que... não precisamos de crossar a boundary. Isso é um caminho para a vida e saudade. Eu quero dizer isso é muito fácil. Mas eu quero dizer isso é muito difícil. Mas eu quero dizer isso é muito difícil e impossível. Você quer viver com toda a vida? Então, não me desculpe. Eu 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 estou com a discussão com você. E você esteve agora. E você está se estendendo. Eu acho que não precisa ir para a outra zona. O dia vai ser destrutivo. O que o nosso relacionamento vai ser destruído. Believe me. Se não ficará em nosso lado, não ficará em nosso lado, então não ficará em nosso lado. Believe me. Se não ficará em nosso lado, não ficará em nosso lado. Se não ficará em nosso lado, não ficará em nosso lado. Se não ficará em nosso lado, não ficará em nosso lado. Se 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 não ficará em nosso lado. A CIDADE NO BRASIL 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 Miethe تو Mula Azim bhi bina lyti Aisai kalha hadisah Bahaht khatanaak bhi ho saktat ta Allah ka shukar hai Que sabh thik ra Allah sabh ko aapne hifaz ou aman Me rakhia Dua wii bhaht perishan ho gaithi Kafir ho gaithi Ham sabh bhi hil gaithi bila Mustajab bahaht paine me tha Shukar hai dua age Ape Ele se esqueceu de todo o seu medo e todo o seu medo. Ele faz muito amor com a doutora. E a doutora também pensa que é uma coisa muito boa. Tchau, Mika. Obrigado. Obrigado. Você tem um bom trabalho. Você tem um bom trabalho. Vamos lá. Obrigado. 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 Nymra, você também tem alguma coisa, por favor? Por favor. Você tem um bom trabalho? Não, não. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Você vai, eu quero ir, ok? Você está tudo bem. Agora, se você estiver com um bom trabalho, você não vai ficar muito bom. Eu contei por ela. Eu quero ir. Eu não vou ir. Ok. Então, qualquer decisão, eu vou fazer com você. Quando a decisão foi criada? Porque a vida e a vida, a vida e a vida não tem. Nós estamos com essa situação. Nós estamos com essa situação. Eu quero ir. Nós não tinha o olho do mundo do mundo. Estamos com essa situação. Nós não temos. A gente escolhido e enviado para isso. Nos inimigos. Nós temos o junto do mundo. Mas o domésto não conseguiu. Estar nos co-fes. Então, eu vou ir. Então, você não vai dar uma olhada. Não tem nenhum problema. Quando você tem a verdadeira, você vai dar apenas a alma e a alma. Bem, você vai dar uma olhada. Então, ele está na casa Meu irmão, você vai me levar para mim. Mestre Jal, você vai só me levar e você. Você não vai falar nada. Ok. Você vai me levar mais a sua irmã. Isso é o que você quer dizer. Eu só quero dizer, que não podemos fazer a questão de verdadeiramente. Meu pensamento é minha. Você está errado. Você está errado. Você não tem a pensar. Você tem a pensar o que você quer dizer. Você está errado. 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 Não se torne a festa. Ok. Então você diz isso. Agora é esse momento. Vamos lá. Eu estou desculpando. É tudo bem. Isso é completamente ruim. Então vamos lá. Mr. Jav. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Eu tenho a responsabilidade de todos os pensamentos, todos os pensamentos, todos os pensamentos. Eu tenho a responsabilidade de todos os pensamentos. Você tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Mas eu não estou com medo. Eu tenho a responsabilidade de todos vocês. Todos os pensamentos que vão me ajudar a trabalhar em frente. Todos os pensamentos que vão me ajudar. Eles vão me ajudar a tentar uma responsabilidade. Não tem certeza. Quem tem que alguém. Quem tem que tu irmãos. Tu irmãos. Então, eu sou o maior respeito de imães. 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 Eu sou o maior respeito de imães.